Dois jovens morreram e outras três pessoas tiveram ferimentos leves. Esse é o resultado de um acidente entre três veículos na BR-418 nesse fim de semana em Toflotone. Cruz creda, hein, gente? Ah, não, é muito acidente. Dia de segunda a gente chega aqui falando tanta coisa, né? O Fantônio tá de volta aqui ao vivasso pra contar informações dessa ocorrência. É, Fantônio, você vai falar de mais um acidente nessa 418, né? Na rodovia do Boi, na estrada do Boi, né, Fantônio? Muito bem, né, Palmeiras? Nós temos as informações que foram enterradas no final de semana em Toflotone. As duas vítimas fatais desse acidente na MGC 418 ou BR-418 ou estrada do Boi, como também é conhecida. As duas vítimas fatais são o Rony Millar de Gomes, de 24 anos, e o Jonathan de Jesus Andrade, de 18 anos. Eles estavam dentro de um veículo, juntamente com mais duas jovens, a caminho da praia. Segundo informações, a caminho da praia na Bahia. Há 33 quilômetros de Toflotone, no quilômetro 134 da MGC 418, no entroncamento de Homero Barbosa. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o Rony, ele teria invadido a pista contrária, bateu inicialmente contra uma caminhonete, essa caminhonete de cor branca, ele atingiu a lateral dessa caminhonete. O veículo rodou e ficou na lateral da pista. O motorista dessa caminhonete teve ferimentos leves. A questão é que, na continuidade do acidente, o carro dirigido pelo Rony atingiu um outro automóvel que vinha imediatamente atrás. Aí já foi uma colisão frontal pelo lado esquerdo, o lado do motorista. O Rony viajava sentido para a divisa de Minas com a Bahia e os outros dois veículos vinham sentido até o Flotone. Nesse segundo veículo, o motorista, o Juliano Barros de Almeida, ele teve ferimentos graves, ferimentos em uma das pernas. E a passageira dele, que é a mulher dele, está grávida, teve ferimentos leves no comércio. Então esse é o resultado do acidente. O Rony morreu no local, segundo a polícia. O Jonathan morreu na manhã de ontem, internado no hospital Santa Rosália, aqui em Telfrotone. No mesmo hospital onde estão internadas as duas vítimas desse automóvel que era dirigido pelo Rony. Uma em estado grave, outra em estado que não é grave, não corre risco. A polícia apurou que em função desse acidente, a situação foi provocada possivelmente por um descuido, alguma falha mecânica. Tudo isso vai ser avaliado e com detalhe. Ao fazer a verificação da documentação do Rony, foi verificado que ele não é habilitado para dirigir automóvel. Ele é habilitado para dirigir motocicleta. Porém, a CNH dele está vencida há mais de um ano. Há informação de que ele veio da Inglaterra para passar as férias em Telfrotone. Há uma informação, uma suspeita da polícia de que ele passou a noite em um estabelecimento comercial em Telfrotone e pela manhã decidiu fazer a viagem. Então tudo isso vai ser apurado no inquérito policial a respeito desse acidente, o mais grave acidente do mês ocorrido na MGC 418, com duas vítimas fatais, duas de ferimentos graves, duas de ferimentos leves. E há um detalhe, Nicomedes, nós estamos no período de férias. O fluxo de veículos aumentou muito na MGC 418 porque ela é o caminho, é a rota para o turismo aqui da região em direção ao sul da Bahia Norte do Espírito Santo. Nicomedes. É muito bem explicado, viu, Fantano, por você, com os detalhes aí que envolvem esse acidente gravíssimo. A gente vê pelas imagens, chega a dar um aperto no coração da gente, porque as imagens são muito fortes. E os carros são programados, os carros de hoje, para se desfazer assim. Antigamente os carros ficavam mais intactos e o condutor e os ocupantes do veículo absorviam toda a pancada no corpo. Hoje não. Hoje o carro é programado assim para ele receber o impacto e desmontar, para que esse impacto que chegaria nos ocupantes, que ele seja diluído. Apesar disso, como a pessoa sobrevive de um acidente dessa magnitude? Olha só, olha só. Aonde estava o motorista, o condutor? É complicado, gente. Fiz demais. A gente lamenta muito, né? Dois jovens morreram, né? E três pessoas feridas gravemente, né? É. Que tristeza. E três pessoas feridas gravemente, né?